Atenção para essa reportagem que foi feita por Tiago Mello. Policiais da Delegacia de Homicídios prenderam um homem que é acusado de dois homicídios que era procurado pela polícia desde dezembro do ano passado. Mas somente agora os policiais conseguiram fazer a prisão. Tiago Mello traz as informações. Pedro Gabriel Carvalho Silva, o Pedim, foi preso na casa da namorada no loteamento Recanto dos Pássaros. Segundo a polícia, ele participou do assassinato de Hélio Rodrigues Pereira, morto a pedradas no meio da rua, dia 1º de dezembro do ano passado, na mesma comunidade onde foi encontrado. Juntamente com um parceiro dele, no dia 1º de dezembro de 2017, por volta às 23 horas ali no bairro, Deus quer, ele pegou a vítima e tirou a vida dela a pedradas. Um crime cruel, um crime repugnante. O outro indivíduo que participou desse crime, logo em seguida morreu. E o delegado instruiu o inquérito muito bem, o delegado Jarbas, com a equipe C, da zona sudeste Terezina, representou pela prisão, o juiz deferiu a prisão. E depois de um monitoramento, um levantamento minucioso, hoje foi efetuada a prisão desse indivíduo. Esta pistola calibre .380 de fabricação espanhola estava na casa onde o suspeito foi preso. Pedro também responderá pelo porte ilegal. A polícia agora investiga se a arma é a mesma utilizada em outro homicídio atribuído ao suspeito, ocorrido também em 2017 no recanto dos pássaros. A vítima se chamava José Ornaldo de Souza Passos. Já responde a uma investigação criminal na delegacia de homicídio, pelo outro crime de homicídio. É um indivíduo que reitera a conduta dele na prática de crime. Você vê que ele estava com uma pistola, e essa pistola pode se dizer claramente que é para praticar crime. Crime de assalto, crime de roubo, crime de homicídio. Não tenha nenhuma dúvida disso. Pedro nega a participação nos crimes e diz que usava arma porque era jurado de morte. A arma é minha, senhor. E você andava armado por quê? Por causa dos inimigos. Tem inimigo? Essas inimizades surgiram por qual motivo? A morte aí dos colegas meus aí. Você estava jurado de morte então? Sempre. Pedro inaugurou a contenção da nova delegacia de homicídios, que em breve será transformada em departamento de homicídios e proteção à pessoa. O prédio fica na Avenida Pedro Freitas, por trás do centro administrativo.